Olá amores e amores, beijo enorme no coração de todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Andréia Simples Assim, que como o nome já diz, é um canal simples, mas é um canal feito com todo carinho, com todo amor, com toda a sensibilidade que você merece. Toda semana, vários vídeos para você, um canal bem interativo, um canal que sempre está em movimento, assim como eu. Então, vem comigo hoje que eu vou fazer junto com vocês uma reconstrução neste cabelo. Antes disso, vou deixar aqui em cima, basta clicar num vídeo que eu fiz anterior de uma armatização com o Magic Collor. E depois que eu fiz aquilo, meu cabelo deu uma ressecada legal e eu até adiantei o tratamento, porque eu só ia fazer essa restauração amanhã, que é sábado, mas eu estou fazendo hoje porque realmente o cabelo está precisando. Como vocês podem ver, ele está bem ressecado mesmo. Então, bora comigo, que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje. Acompanhe esse vídeo todo. Vou primeiro lavar o cabelo com esse shampoo. Lavei bem lavadinho, tirei o excesso de água e aí eu venho com creme de restauração. No caso, hoje eu vou usar a Marroque Noil, essa daqui, da tampa laranjinha, porque essa daqui é de restauração, que é o que eu quero fazer hoje. Vou aplicar no meu cabelo, deixar no máximo, quem estiver usando essa daqui, deixe no máximo sete minutos. Não passe disso porque senão o efeito, em vez de ficar um efeito top, vai ficar um efeito pano. Então, sete minutos no máximo, não precisa de calor, é só pentear e deixar. Enxagou, aí que está o pulo do gato. O que eu vou fazer? Na hora que eu for fazer, eu vou decidir e vou falar para vocês. Mas, talvez, após retirar a Marroque Noil, eu venha com essa, faço uma hidratação logo em seguida. Mas acontece que, olha a cor desse creme aqui, extremamente amarelo. Eu já li que as louras podem usar tranquilo, sem manchar. Mas, mesmo assim, eu vou pensar se eu vou fazer logo após o Marroque Noil ou não. Aí eu já venho com o resultado e falo para vocês. Mas é certo de eu usar, depois do Marroque Noil, esse condicionador. Porque todo creme de restauração, a função dele não é deixar o cabelo lisinho, todo macio, não. A restauração é para deixar o cabelo forte. E esse forte pode acabar dando volume no cabelo. Então, o condicionador vai servir para isso, para deixar ele mais macio. Então, é certo. Depois do Marroque Noil, eu vou usar esse aqui. Vou estar testando com vocês pela primeira vez, ok? Nunca usei esse condicionador. Comprei e já vou testar com vocês. Daqui a pouquinho eu já volto com o meu cabelo pronto. Grava aí como ele está. Não esquece de ir lá naquele link que eu mostrei para vocês no começo. Para vocês entenderem porque o cabelo ficou tão ressecado assim. E eu já volto com o meu cabelo pronto. Beijo, lindezas! Olá, amores e amores. Já voltei, viu? Foi rapidinho. Então, lindezas, eu já fiz a restauração. Lembra que no comecinho do vídeo eu falei para vocês que eu estava na dúvida se eu iria usar ou não esse creme aqui da Bio Extract após usar o Marroque Noil? Então, vocês sabem que eu sou curigosa, gosto de fazer experiência e eu fiz. Nesse meu lado esquerdo aqui, depois que apliquei o Marroque Noil, eu só enxaguei e finalizei normal com esse condicionador aqui da Bio Extract. Pronto, normal. Esse lado daqui, o meu lado esquerdo. No meu lado direito, depois que eu usei o Marroque Noil, eu enxaguei e eu passei esse creme aqui. Só enluvei, não botei em toquinha. Acho que deixei no máximo uns 10 minutos, não passou mais do que isso. Esse creme aqui. Abriu os tragos. Então, depois eu enxaguei e finalizei normal com um condicionador. Porque, como você já sabe, toda restauração tem que ser finalizada com um condicionador. O que você tiver na sua casa. Porque a reconstrução, a função dela não é deixar o cabelinho lisinho, escorridinho, massinho, não. A função da restauração é deixar o cabelo forte, mais vigoroso. Então, é essa a função da restauração. E o condicionador vem para deixar os fios mais macios. Então, gente, vocês acham alguma diferença desse lado aqui, que não foi usado o creme, para esse lado aqui que foi usado o creme? Bem, vou dar a minha opinião. Eu não achei diferença nenhuma. No meu cabelo, eu acho que foi indiferente usar o creme depois de uma rocnoil. Se eu tivesse só usado o condicionador, daria no mesmo. Aí, cada cabelo é um cabelo, cada cabelo é um caso. Você conhece o seu cabelo. Mas, se você quiser testar, depois que você fizer uma restauração, use o creme de hidratação que você tiver na sua casa. Faz igual a mim. Um lado você faz sem usar o creme, só finalizando com o condicionador. E um lado você faz usando o creme depois da sua máscara de reconstrução e vê. Faça esse teste, não custa nada. A gente tem que inovar, né? Fazer essas experiências, experiências do bem, que a gente saiba que é tudo bem. Então, para finalizar, depois que eu lavei com o condicionador, enxaguei, eu vim com um levin. Normal, você usa o que você tiver na sua casa. Eu usei esse da Dolph. E para pranchar, que tem que ser pranchado, né? Eu usei esse defrisante aqui, ó. Usei. Ele diz que é da proteção contra o calor do secador e da chapinha. Então, meninas, esse foi o resultado. E aí, gostaram? Vai lá no começo do vídeo e olha como meu cabelo estava antes e como ele está agora. Bem, vou deixar aqui em cima outro link também para vocês verem como que foi a outra restauração que eu fiz, mas eu fiz com uma restauração ácida com vinagre de maçã. Eu fiz semana passada e eu deixei aqui em cima o link para vocês. É só clicar e já vamos direto para lá e vamos ver, tira suas conclusões se ficou melhor. A reconstrução feita com vinagre de maçã ou essa que foi feita mais simples? Compara lá, compara a de hoje com a que foi feita semana passada. Tá bom, meus amores? Muito obrigada por estarem assistindo meus vídeos. Muito obrigada por cada inscrição. Muito obrigada pelo carinho. Continue se inscrevendo no canal. Sua presença aí é muito boa para mim. Eu posso não estar te vendo. Mas eu sei que você está aí e isso para mim é muito bom. Então, se inscreve no canal. Vai lá no blog. Está aí, ó. Lá na descrição do vídeo tem o nome do meu blog, o link do meu blog. Então, vai lá, segue, segue, comenta. Agradeço de montão. E também, para finalizar, peço que vocês se inscrevam no canal da Vinho Gamer. Também tem o link lá na descrição. Segue, se inscreve, dá like, comenta. Muito obrigada pelo carinho e até os próximos vídeos.